Todos os dias é dia de alegria, toda hora é hora de cantar, que você vira me cantinho, chega mais, chega, e o senhor vai conversar. É, mas é um fogado mesmo, né? Ô Claudinho, tira a roupa do varal. Vem pra cá, menino. Tira essa roupa do varal que não dá pra enxergar nada. Já não fez da ponteira, velho. Isso que é pintura a roupa lá, vizinho, né? Esse vizinho, sabe como é que é o príncipe dele, velho? É culete. Como? Culete. Por que é culete? Eu tenho que falar culete, culete, culete. Quando é um, um, um culete, acabeçou. Você já mandou ele ficar de joelho? Não, velho. Então, fica de joelho. Por quê? Fica de joelho. É muito cagoste essa. É, é. Não, não é que é pra cuspir, não. Pode ter da religião. Tá bom. Fica de joelho que Jesus vai te ajudar. E por falar em Jesus, você já deixou um homem chamado Deus entrar dentro da casa de vocês? Não. Já deixou sentar ao seu lado na hora do almoço? Almoçar junto com você? Tomar o café da manhã junto com você? Uhum. Jantar junto com você? Uhum. Já deixou? Não deixou? Ah, e por isso que tá tudo atrapalhado na tua vida, né? Uhum. Uma pergunte. O meu nome e seu sobrenome é Flino Antônio Jesus. É. Então eu posso entrar na casa deles, né? Não é só porque você tem o sobrenome de Jesus que você pode entrar. Todos nós somos filhos dele e podemos entrar a hora que a gente quiser. É. A gente não fica felizendo pra não, né? Não. Não dá não. Não dá você... O que é isso, ministro? Tá quando me perguntar? Oh. O que foi? Quem tem que informar direito disso é o Chiquinho. Mas ele faz mentir, sabe o Chiquinho dele? Ah, é? É que ele ficava só das cabeças, dos gatos e do corpo todo. É? É incrível. Então, ó. Vamos ver um desenho que eu vou te explicar direitinho o que que é o negócio de... É.